Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo e hoje eu vou apresentar o Sonic Dash de novo Mas só que eu quero te mostrar uma coisa bem legal que eu já consegui Olha aqui, liberei esse, liberei esse também, também já liberei esse, também já liberei esse E cadê o Shadow? Esse eu acabei de liberar Ah, estava esperando um tempão para liberar o Shadow Aí hoje a gente vai fazer um campeonato É, um campeonato que vai ser assim O Shadow contra o Silver primeiro Eu vou ficar com o Silver aqui O Fabinho Metal vai ficar com o Shadow Depois vai ser... M com o Tails e depois vai ser Sonic com o Tails Entendeu? Tá bom Então vai primeiro o Silver É, primeiro eu, vamos ver que... Ó, mas o campeonato vai ser isso Antes de começar Se inscreva no canal, ative o sininho É... não me lembro Redes sociais Redes sociais E os livros E os livros também E também não sei o que, blá 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 É, todas aquelas coisas que você tem que fazer É, todas aquelas coisas que você tem que fazer Aqui... Vão lá Vão... é assim o campeonato Primeiro a gente... vamos ver quem vai... quem vai ir mais rápido... tchau O campeonato é... vamos ver quem vai mais pra frente Quem chega mais longe É, quem chega mais longe, vamos lá Primeiro eu começo, eu começo Vão lá Vão lá Vão ver se consigo Vão lá 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 Níveis, vocês falam níveis Se vocês quiserem falar Ilha, também vocês podem falar Você escolhe como você quer falar O importante é Olha, você pegou um negócio Esse é como de força Quem vocês acham que vai ganhar? Batmaneta ou Fabiano Metal? Coloque aí nos comentários Você é nada modesto Realmente eu não sei jogar esse negócio Ele não treinou como eu Eu que liberei todos os personagens Você ficou de boa assistindo TV E eu fiquei tentando liberar os personagens Eu que fiz trabalho duro Você não fez quase nada disso Ah, trabalho duro Você está jogando videogame É, trabalho duro que eu fiz Você não fez nada Isso, ficou muito ligado Ih, vai ficar ligeirinho de novo Que legal Eu com certeza não sei fazer isso Eu espero que eu faça jus ao Shadow Em todas as suas habilidades Essa já é o que? A terceira, é? Não Quinta Quinta? Você não conta as cinco ilhas É Essa já é a quinta Uau Pula 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 Por baixo É, eu estou achando que o Ciro vai ganhar do Shadow Com certeza Você já antecipa todos os Oh Morri, mas eu gostei na quinta fase É Ela já foi muito grande Eu já estou com cinco pontos Cinco pontos Vamos lá agora Agora é a minha vez Espera, espera, espera Você tem que segurar a câmera agora Viu, vai, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu 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 Perdi o negócio, não foi? Uhum O negócio é bom Já dá campo de força Você estava filmando aí direito a câmera, né? Uhum Já foi Ih, não fiz nada Não fiz nenhuma das setas Uhum Uhum Boa, Shadow Olha Ou Meti a cara no poste Morreu na segunda fase ainda Meti a cara no poste Na segunda fase Tá, agora é M Contra Tails Tails Que eu sou o Tails e você é ele Tudo bem Qualquer um que joga com você tem vontade Você tem mais experiência no jogo do que eu É É É É Galera Se vocês estão assistindo aí Apostem Em qualquer jogo Em qualquer personagem que esteja jogando com Batmanet Você com certeza vai ganhar Olha Olha o rabo dele fica girando Que gracinha Deixa eu ver Dá um zoom aqui nesse rabo dele girando Olha que graça Hahaha Fica girando com aquele helicóptero Olha vai pegar um prêmio Eu não consegui fazer nem isso aí Sério? Ele tá com campo de força ainda? Uhum Olha Olha Ó Foi nessa parte aí que eu morri Sério? Eu meti a cara no poste Nossa, onde você voa assim? Batei Morri Na segunda fase também Aquilo é um coche deitado Olha lá, vou jogar com um personagem feminino Será que vai ser Eu vou ter um pouquinho mais de sorte? Pera Eu coloco, o que é problema não? Eu pego aqui ó Eu uso aqui Aqui rapaz Fala 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 Agora Fala 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 Eu sou muito ruim Fala 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 Tchau, tchau.